Música Vamos só fazer um relato da reunião do grupo de infraestrutura. Na realidade, foi uma reunião um pouco de balanço das diversas áreas, em que cada ministério apresentou os principais acontecimentos de 2016 e o início do nosso planejamento da área de infraestrutura para esse ano e o próximo. Então, o presidente, evidentemente, abriu com uma... fez um relato geral, comentou sobre vários objetivos que foram alcançados ao longo do ano passado, com a conclusão da aprovação de várias reformas no Congresso, várias leis que foram aprovadas, desde a PEC do gasto, a DRU, a lei das estatais, as mudanças da exploração do pré-sal, uma série de resultados. O presidente comentou também sobre a questão da inflação, que fechou o ano em 6,29, portanto, dentro da banda de tolerância da meta de inflação. E cada ministro fez um relato da sua área de infraestrutura. Eu acho que vale a pena destacar algumas questões que foram colocadas, que eu acho que têm a ver com a nova maneira de gestão do governo, onde os ministérios mostraram que o pagamento das suas obras estão em dia. Todos os ministérios mostraram que, ao longo desse ano, conseguiram equilibrar o pagamento das obras com o cronograma de execução físico-financeira das obras. E nós, então, concluímos 2016 com um pagamento de 42 bilhões de reais de obras dentro do PAC. O governo, 42 bilhões de reais, então, foi o total de pagamentos em 2016 de obras do PAC. Do PAC? Isso. Então, o presidente também orientou que nós iniciemos esse processo de planejamento para 2017 e 2018 e, provavelmente, nas próximas semanas haverá novidades a respeito disso. O presidente também nos cobrou e nós devemos lançar, na primeira semana de fevereiro, o primeiro relatório intermediário sobre o andamento daquelas 1.600 obras que estavam paralisadas e que estão sendo retomadas e que deverão ser concluídas ao longo deste ano e do próximo. Então, basicamente, eu diria que a reunião tratou desses temas. Então, isso, o governo trabalhou um novo pacote de concessões, a exemplo aqui que lançou esse tema, né? Como é que está esse pacote? O que já tem de ativos que vão ser reloados? Tantos do Mão e Congonhas vão ser licitados, geralmente, para esse tipo de lá, né? Bom, nessa reunião nós não tratamos desse tema, tá? Mas, só para dar informação, de fato, há vários projetos que estão sendo avaliados para a inclusão dentro do programa de concessões. Aeroportos, área de saneamento, também outras rodovias, né? Então, há, sim, discussões no governo para ampliação dos programas de concessão. O presidente, vai falar alguma coisa sobre a criação de um Ministério da Segurança Pública? Não, a reunião hoje era sobre infraestrutura. A questão da segurança pública não foi discutida. E Congonhas e Santos do Mão? Estão na lista de discussão? Sim, há discussões sobre novos aeroportos, inclusive, esses aeroportos também fazem parte da lista. Para a concessão? Sim. Então, também, bom, dentro desses relatos, alguns ministros comentaram, né? Os avanços das obras da transposição do Rio São Francisco. Já, né, várias etapas foram cumpridas. A regularização fundiária que foi lançada recentemente na mídia provisória também deverá ter implementação ao longo dos próximos meses. Isso só para dar alguns temas que foram comentados. Vinícius, o senhor é responsável também por parte dos corpos, do governo, obviamente, pelo planejamento. O senhor acha que o Ministério da Segurança Pública, nesse momento de esforço fiscal, né, o governo cortando dados, tal, vem para alegar do ponto de vista da situação, né, atual, ou o senhor acha que ele poderá vulnerar demais o esforço fiscal? Bom, de fato, nós não tratamos de segurança pública. Mas é até importante lembrar que nós tivemos, no ano passado, uma ampliação muito significativa dos recursos do governo federal aplicados nessa área. Só o FUNPEN, por exemplo, que trata exatamente do tema penitenciário, né, nós tivemos uma aplicação de 1 bilhão e 170 milhões de reais em 2016, quando, nos anos anteriores, a aplicação era inferior a 200 milhões de reais. Então, nós tivemos, em 2016, uma atenção maior, né, com a aplicação dessa área, inclusive com a edição de uma medida provisória que facilitou a execução do fundo penitenciário, uma vez que antes, né, era um sistema muito burocratizado e nós passamos a permitir a transferência direta dos recursos da União para os fundos penitenciários dos estados. Então, essa mudança permitiu uma aceleração muito forte na execução dos recursos do governo federal para os governos estaduais na questão penitenciária também. Só para insistir, na pergunta do colega, não foi tratado aqui, não. Não foi um pouco a senso criar um novo ministério no momento de ajuste e de corte? Olha, eu não vou entrar nesse método porque não foi discutido. Mas, assim, a questão de criar ou não criar ministério, quer dizer, o custo de um ministério em si não é exatamente o problema. Quer dizer, o problema é o recurso que você aplica naquela área. Então, o que eu estou dizendo é, nós já ampliamos consideravelmente os recursos aplicados na área de segurança, do ponto de vista federal, ainda que o tema da segurança não seja um tema exclusivo do governo federal, é um tema partilhado com os estados e, em certa medida, até os municípios podem também constituir guardas municipais. Mas o tema aqui é, do ponto de vista fiscal, não será feito absolutamente nada que não seja condizente com as metas fiscais estabelecidas. Então, se houver um aumento de recursos para uma área, evidentemente que isso será compatível com o orçamento, com as disponibilidades orçamentárias e compatível com aquilo que nós tivermos de receita vis-à-vis o que nós temos de meta fiscal. Então, a questão que se põe não é exatamente essa de se cria ou não cria ministério. O que importa é o que se aplica de recursos na área e se isso está ou não está compatível com o orçamento e com as metas fiscais. E isso eu posso lhe assegurar que nós não faremos absolutamente nada que não esteja compatível com as metas fiscais. Legenda Adriana Zanotto